o que confia no seu próprio coração é insensato mas o que anda em sabedoria será salvo provérbios Conhecer Adonai é mais fácil que acreditar pois sabendo que ele é tudo se estivermos com os olhos abertos ou fechados ele estará ali na natureza no mar nos animais Conhecer Adonai é se entregar e sentir que através dessa entrega se tem lâmpada nos pés e luz no caminho Bendito seja o nome de Adonai que nos guia como pastor que não falta em nome de Yeshua Hamashia Amém Amém Shalom Shalom